Fala família, beleza? Eu sou o professor Marcão e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vindo à correção da prova de investigador da Polícia Civil do Estado de São Paulo do ano de 2022. É um prazer estar aqui com vocês. Com certeza, através do método MPP, de uma forma rápida e simples, vamos detonar aí todas essas questões. Há pedidos, estamos aqui de coração aberto corrigindo essa prova para vocês. E no decorrer da correção, vamos falar do nosso curso, a importância de você antecipar os seus estudos, porque as provas, cada vez mais, você é a prova real disso, você sabe que eu estou falando a verdade. Cada vez mais, o raciocínio lógico e a matemática estão sendo o diferencial dos concursos. E você sabendo, né, essas disciplinas, esses assuntos, você está na frente aí da maioria da concorrência. Então, no decorrer da aula aqui, da correção, a gente vai parar um pouquinho para falar sobre o nosso curso, né, para você tentar aí de alguma forma antecipar se você realmente tem o sonho de entrar para a Polícia Civil do Estado de São Paulo. Tem que saber raciocínio lógico, tem que saber matemática, tem que dominar esses assuntos. Então, sem lerolero, recadinho dado, sem querer, querer, corococó, agora é de verdade, ó, caneta e papel na mão, sorrisão no rosto e simbora. Vamos lá, vamos iniciar a nossa correção com o método MPP. Está aqui a primeira questão, tá? Primeira coisa que você tem que fazer na questão, né, a primeira coisa que você tem que fazer é interpretar. Primeiro você interpreta, depois você resolve. Você não é mais aquele aluno agoniado, né, que está lendo ali e tentando resolver ao mesmo tempo. Com o método MPP, você tem técnica, né, você tem malandragem aí por trás disso. Então, você tem que ter, né, essa calma, né, você tem que ter esse discernimento para fazer a prova. Primeiro interpreta, depois resolve. E para interpretar, nós utilizamos a primeira técnica do método MPP, que é o método do I-50 ou o método das marcações. E a primeira técnica funciona assim, ó. Vamos lá. Sublinhar para interpretar. Método 2.50 neles, ó. Vamos lá. Em certo dia, Estela afirmou para sua mãe, Marília, eu não sou, eu não estou doente ou eu fiz a lição de casa. Marília sabe que essa afirmação é falsa. Logo, conclui-se que Estela, então vamos lá, qual é a jogada aqui? A primeira coisa que você tem que fazer aqui é analisar a questão. Então, analisando, né, interpretando a questão, percebemos aqui que é uma questão sobre tabela verdade. É uma questão sobre tabela verdade. Pô, Marcão, como é que você sabe que a questão é sobre tabela verdade? E o probleminha falou aqui, ó, ele disse que Maria, Marília, sabe que a afirmação é falsa. Então, apareceu aqui a ideia de valoração. Sempre que aparecer a ideia de valoração, é uma questão de tabela verdade. Beleza, primeira etapa cumprida. Qual é a próxima etapa? Resolver. Para resolver, entre em cena a segunda técnica do método MPP. Deu xabum aqui na caneta. É o inimigo agindo aqui na nossa aula. Então, entre em cena a segunda técnica. Qual é a segunda técnica? É a técnica R. Estudar, revisar e exercitar. Então, com a segunda técnica, no nosso curso, você aprende a forma correta de se resolver cada tipo de questão. Então, qual seria a forma correta de se resolver aqui? É você saber a tabuada, né? A tabuada dos conectivos lógicos, né? Tabuada do E, do O, do C então, e do C e somente C. Beleza? Então, é exatamente isso que a gente vai fazer aqui na questão. Olha só. Ele está falando aqui que essa afirmação da Marília é falsa. Quem é o cara que está aqui no meio? É o O. O que diz a tabuada do O? Tudo F dá F. Caso contrário dá V. Então, só tem um caso no O que dá falso. É quando tudo é falso. Então, a primeira parte é falsa e a segunda parte é falsa. Ou seja, eu não estou doente é falso. E eu fiz a lição de casa também é falso. A partir dessas valorações, nós vamos chegar à conclusão. E sabemos que a conclusão tem que ser verdadeira. Então, vamos lá. Analisando agora cada item aqui. Está doente C e somente C fez a lição de casa. Vamos lá. Estela está doente? Estela não está doente é falso. Vou tirar tudo daqui. Tem que ser uma consequência disso aqui. Então, não está doente é falso. Está doente só pode ser verdadeiro. C e somente C fez a lição de casa. Fez a lição de casa é falso. Só que agora, quem vai dar o resultado é o C e somente C. O que diz a tabuada do C e somente C? Iguais. C e somente C. Iguais. Da V. Diferentes da F. Então, vamos lá. Verdadeiro com falso. Elas são iguais ou diferentes? São diferentes. Então, se são diferentes, o resultado dá F. Então, a primeira está fora. Porque o resultado tem que ser verdadeiro. Aí, vamos lá. Letra B. C não está doente, então fez a lição de casa. Não está doente. Não está doente é falso. Fez a lição de casa. Isso também é falso. Falso com falso no C, então? Vai dar qual resultado? Aí, vamos lá. Qual é a tabuada do C, então? Setinha é o C, então. V com F dá F. Caso contrário, dá V. Então, analisando aqui, é falso com falso. Então, falso com falso vai dar qual resultado? Verdadeiro. Porque só dá falso V com F. Vera Fischer é falso. É o único caso que dá falso. Então, a princípio, o nosso gabarito seria a letra B de bola. Vou até marcar aqui o V da vitória. Seria a letra B de bola. Vamos lá. Vamos analisar aqui as outras. Letra C. Está doente ou não fez a lição? Está doente. Está doente é verdadeiro. A gente já sabe que essa proposição é verdadeira. Não fez a lição. Pô, fez a lição. É falso. Não fez a lição. Só pode ser verdadeiro. Aí, vamos lá. Tabuada do O. O que diz a tabuada do O? Tabuada do O. Tudo F dá F. Caso contrário, dá V. Te dando uma mini aula. Tudo F dá F. Caso contrário, dá V. Então, verdadeiro com verdadeiro. Vai dar verdadeiro. Opa! Teríamos aqui outra resposta correta. Mais uma verdadeira. Vamos lá. Vamos continuar aqui a análise. Letra D. Está doente. Verdadeiro. E não fez a lição de casa. Não fez a lição de casa verdadeiro. O que diz a tabuada do E? Tudo V dá V. Caso contrário, dá F. Então, aqui é tudo V. Então, daria também verdadeiro. Então, teríamos aqui mais uma resposta correta. E a letra E está doente. Verdadeiro. Não fez a lição de casa. Também é verdadeiro. Só que agora é o C e somente C. O que diz a tabuada do C e somente C? Iguais da V, diferentes da F. Verdadeiro com verdadeiro. Elas são iguais. Então, o resultado é verdadeiro. Então, teria mais uma resposta correta. Então, na minha opinião, essa questão teria que ser anulada. Mas, pelo que eu vi lá da banca, ela não anulou e marcou a letra D de dado. Por quê? Ela considerou aqui, ela quis fazer uma questão, melhor dizendo, utilizando a ideia da negação. Só que ela esqueceu de alterar as outras opções. Então, aqui tem mais de uma conclusão. Tem mais de uma verdadeira. Então, na minha opinião, essa questão teria que ser anulada. Tá legal? Então, tá aí a análise da questão 61. Com certeza, de repente, a tua prova é uma outra versão. Pode ter as opções estarem trocadas ali, a ordem. Preste atenção nisso. Mas, independente da versão da prova, a análise será a mesma. Tá legal? A questão, na minha opinião, teria que ser anulada. Beleza? Show de bola? Vamos lá. Passamos agora para a questão 62. Sublinhar para interpretar. Método 250 neles. Repetição. Primeiro interpreta, depois resolve. Vamos lá. Qual é a jogada aqui? Analisando a questão. Considere o diagrama em que o conjunto retangular representa os pescadores. O conjunto triangular representa os bombeiros. E o conjunto circular, os mergulhadores. Sabendo que as regiões acinzentadas do diagrama indicam ausência de pessoas. Posso sublinhar para interpretar. A análise dos diagramas permite concluir que... Então, analisando aqui a questão, é uma questão sobre diagramas lógicos. Ficou muito claro isso para a gente. É uma questão sobre diagramas lógicos. Então, primeira etapa cumprida. Agora, para resolver técnica R, é assim que funciona no nosso curso. Então, de tanto nossos alunos estudar, tanto cara estudar, revisar e exercitar, é um ciclo de aprendizagem. A galera estudar, revisar, estudar, revisar, eles já sabem o que tem que fazer. Então, essas questões de diagramas, cara, é análise. O cara tem que analisar. Uma linguagem nossa. A ideia aqui é visual. É visual. É você analisar o desenho. É você entrar ali dentro do desenho e analisar. É visual. Você tem que olhar ali o desenho, porque o desenho vai te dar a resposta. Legal? Aqui não tem que fazer conta, não tem que fazer nada. Aqui é visual. É você analisar o desenho. Tá? Então, a gente vai olhando aqui as opções. Letra A. Olha o que ele está falando aqui. Não existe mergulhador que é bombeiro. Pô, falso. Por quê? Nessa região aqui, o cara é mergulhador e bombeiro. Então, a letra A está fora. Vamos lá. É visual. É análise. Olha a letra B de bola. A maioria dos mergulhadores não são bombeiros. Isso aqui não tem como a gente afirmar. Tá? Por quê? A maioria dos mergulhadores podem estar concentrados aqui nessa região. Então, não tem como eu afirmar aquilo ali. Aquilo ali é inconclusivo. Eu não sei em qual região do desenho está concentrada a maioria dos mergulhadores. Então, aquilo ali é inconclusivo. Tá? Eu não posso falar que eles estão posicionados numa região A ou numa região B. Isso é inconclusivo. Não tem como a gente afirmar aquilo ali. Letra C. Vamos lá. Todo bombeiro é pescador? Sim. Por quê? Nessas regiões acinzentadas, tá? Há ausência de pessoas. Então, aqui não tem pessoas e aqui não tem pessoas. Ou seja, nessa região eu não tenho bombeiro e nessa outra região acinzentada eu não tenho bombeiro. Eu só tenho bombeiro aqui, ó. E, de fato, se eu só tenho bombeiro aqui nessa região, com certeza todo bombeiro é pescador. Então, eu consigo garantir isso daqui. Então, o nosso gabarito, com certeza, é a letra C de casa. Vamos lá, analisando aqui as outras. Vamos lá. Deixa eu apagar aqui para a gente analisar as outras opções. Um bombeiro ou é mergulhador ou é pescador? Olha o que ele está falando. Um bombeiro ou é mergulhador ou é pescador? Olha, aqui é a ideia da disjunção exclusiva. Então, ele está falando que é uma coisa ou outra. Que não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. O erro está aí. Por quê? Ele pode ser mergulhador e pescador ao mesmo tempo. Ele pode ser ou mergulhador ou pescador e mergulhador e pescador ao mesmo tempo. O erro está aí, porque ele colocou aqui a disjunção exclusiva. Uma coisa ou outra. Só que ele pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Esse carinha que está aqui. Ele é bombeiro e mergulhador. E ele está falando aqui que é uma coisa ou outra. Ou é mergulhador ou é bombeiro. Não. Ele pode ser mergulhador e bombeiro ao mesmo tempo. Estou te mostrando isso aqui no desenho. E por que a letra E está errada? Vamos lá. Vamos analisar. Pelo menos um pescador é bombeiro e não é mergulhador? Errado. Todo pescador é bombeiro e mergulhador. Aqui. O cara que está aqui nessa região. Se o cara é bombeiro, olha o que ele está falando. Pelo menos um pescador é bombeiro e não é mergulhador? Se o pescador é bombeiro, com certeza é mergulhador. Tá? É só você olhar ali a região e o desenho. Por quê? Essas regiões aqui, olha. Há ausência de pessoas. Então, ali naquela região em branco, se o cara é pescador e bombeiro, ele também é mergulhador. Não tem como não ser. Legal? Então, quando ele fala, existe um pescador que é bombeiro e não é mergulhador? Falso. Por quê? Se o pescador é bombeiro, com certeza ele é mergulhador. Legal? Então, ratificando, gabarito, letra C. Beleza? Vamos lá. Passamos para a próxima questão. Raciocínio lógico, matemática, cara, é repetição. Então, vamos lá. Sublinhar para interpretar. Método 250 neles. Os elementos de uma sequência são tais que, do segundo elemento em diante, cada um é igual ao anterior somado por uma constante positiva a R. Sabendo que essa sequência tem 100 números e que os dois menores elementos são iguais a menos 21 e menos 16, o valor da soma de R com o maior termo dessa sequência é igual a... Então, vamos lá, família. Analisando aqui, pela característica da questão, é uma questão sobre progressão aritmética. Como é que eu sei que a questão é sobre progressão aritmética? Pela definição. Ele deu a definição de PA. Quando ele fala aqui, que a partir do segundo elemento em diante, cada um é igual ao anterior somado por uma constante positiva a R, isso daí é a definição de PA. Então, já sei que é uma questão de PA. Agora, o que ele está pedindo? Estou interpretando a questão. Ele está querendo a soma de R com o maior termo da sequência. Ou seja, eu tenho que encontrar o último termo dessa PA. Beleza? Então, família, a primeira etapa foi cumprida. Já interpretei a questão. Agora, vamos lá. Para resolver técnica R, no nosso curso, através da técnica R, você vai aprender a forma correta de se resolver uma questão de PA. Então, como é que eu vou encontrar o último termo da PA? Usando a fórmula do termo geral da PA. Então, como é que você vai encontrar o último, cara? O centésimo. São 100 números. Através da fórmula do termo geral da PA. Só que eu vou te ensinar aqui a deduzir essa fórmula. Está aqui a sequência. O primeiro é o menos 21 e o segundo é o menos 16. E vai até o centésimo, cara, que não sabemos qual é o valor dele. Só que para achar esse centésimo, cara, existe uma fórmula. Qual é a malandragem? Qual é o bizu para você encontrar essa fórmula? Vou te ensinar aqui a deduzir. A1. Quem é o A2? O A2 é o A1 mais 1R. Por que 1R? Porque 2 menos 1 vai dar 1. Vai seguir uma lógica. A3 é o A1 mais 2R. Por que 2R? Porque 3 menos 1 vai dar 2. Ou seja, através do primeiro cara eu consigo encontrar qualquer um. Através dessa fórmula. Quem é o A7? O A7 é o A1 mais 6R. Por que 6R? Porque 7 menos 1 vai dar 6. Aí um abraço. Quem é o A100? Não são 100 números. Eu preciso do último. Porque ele quer a soma de R com o maior. Então eu preciso do centésimo termo. Qual é a fórmula do centésimo termo? É o A1 mais 9R. Por que? 100 menos 1 vai dar 99. 9 não, né? 99. Isso aí é para ver se você está prestando atenção aqui na aula. Perdão. Vamos lá. 99R. Beleza. Ah, Marcão, quem é esse R? Esse R é a razão, né? É a constante. Como é que você vai achar o R? Pegando cada elemento a partir do segundo e subtraindo do seu antecessor. Então, menos 16, ó. Menos, menos 21. Isso aí vai dar 5, ó. Menos 16 mais 21. Isso aí vai dar 5, ó. Então, significa que está aumentando de 5 e 5. Então, esse 5 é a razão. Acabou. Vai ficar menos 21 mais 99 vezes R. Menos 21 mais 99 vezes 5 vai dar 495. 495. 495 menos 21 vai dar 474. Então, o centésimo termo é o 474. É o maior deles. Então, já tem como eu matar a questão. Então, ele quer a soma de R com o maior termo da sequência. Ou seja, 474 mais 5. Isso daí vai dar 479. Gabarito, letra A. Falando sobre essa questão. Marcão. Ah, Marcão. Isso também não estava no edital. Pô, não teria que ser anulado. Cara. Não porque está lá. Sequências numéricas. Só que, geralmente, né? Isso não é cobrado em sequências numéricas. Foi uma covardia da banca. Mas, ele vai alegar isso. Porque PA é uma sequência numérica. Portanto, que a gente, até para o próximo concurso, né? A gente já está providenciando essas aulas para colocar no curso. Isso daí, realmente, a banca foi covarde. E ele não, com certeza, não anulou essa questão. Porque ele vai alegar isso. Ah, sequências numéricas e sequências numéricas. Mas, quando isso é cobrado dentro do raciocínio lógico, geralmente, não é cobrado PA. Mas, infelizmente, ele cobrou esse assunto. E ele não vai anular. Não anulou essa questão. Daria para fazer por outras formas? Poderia. Poderia fazer aqui por outras maneiras. Mas, daria muito mais trabalho. Então, a PA, né? A PA, a progressão anatomática, seria um recurso para você ganhar tempo na prova. Mas, teria outras maneiras de fazer sem a PA. Só que, daria muito trabalho. Você perderia muito tempo na hora da prova. Beleza? Vamos lá. Próxima questão. Sublinhar para interpretar. Método 250 neles. Você já pegou a malandragem. Interpreta, resolve. Vamos lá. Hugo, José e Luiz têm alturas diferentes entre si. De maneira que cada altura pode ser representada por um número inteiro de centímetros. Eles fizeram as seguintes afirmações. Hugo tem um metro e noventa. José, eu sou mais alto que Hugo. E Luiz, José está mentindo. Sabendo-se que um desses amigos tem um e oitenta e nove. E sabendo que Hugo falou a verdade e Luiz mentiu, ordenando esses amigos do mais baixo para o mais alto, tem-se respectivamente. Então, família, é uma questãozinha sobre relações arbitrárias, onde ele compara ali pessoas, geralmente assim, pessoas com alguma coisa. Aqui ele está comparando pessoas com altura. Está havendo ali uma correlação. Aqui no Matemática para Passar, patenteamos como associações lógicas. É um probleminha sobre associações lógicas. Eu vou associar aqui pessoas com as alturas. Eu vou estabelecer ali uma correlação. Para resolver esse tipo de exercício, qual é a técnica que nós utilizamos? Qual é o bizu para resolver esse tipo de questão? É você montar uma tabela. A ideia aqui é você montar uma tabela. Para que você monta essa tabela? Para organizar as informações. Vou montar aqui a tabelinha. Hugo, José e Luiz. E na parte superior eu vou colocar as alturas. Um metro e oitenta e nove. Um metro e noventa. E mais de um metro e noventa. Através das informações da questão seria isso. Eu vou montar aqui a minha tabelinha. Garranchão, cara. Na prova tu não tem espaço. Então, é garranchão. Método MAM. Método MAM. Agora eu só vou voltar no problema. Por causa dessa informação aqui. Ele fala que Hugo falou a verdade. Então, realmente o Hugo tem um metro e noventa. E o Luiz mentiu. Luiz mentiu. Luiz. José está mentindo. Se o Luiz mentiu, significa que o José está falando o quê? A verdade. Então, eu tenho aqui duas verdades e uma mentira. Então, baseado nisso, eu consigo montar a minha tabela aqui. Zero trauma. Cabeça de gelo. Hugo tem um metro e noventa. Então, ok. Hugo tem um metro e noventa. Quando a gente marca o ok na tabela, é automático. Temos que cancelar linha e coluna. Funciona como uma batalha naval esse tipo de problema. Se o Hugo tem um metro e noventa, ninguém mais poderá ter um metro e noventa. É sempre assim. Cada um no seu quadrado. Beleza? Então, sempre que você sinalizar, confirmar uma informação, você tem que anular linha e coluna. Beleza? É sempre assim. Aí, vamos lá. José, sou mais alto que Hugo? Pô, se o José é mais alto que Hugo, ele só pode ter mais de um metro e noventa. Ok. Eu vou confirmar essa informação. Só que quando eu confirmo, eu tenho que anular linha e coluna. E, por eliminação, o que sobrou para o Luiz? Um metro e oitenta e nove. Como ele está pedindo para organizar do mais baixo para o mais alto, Então, vai ser Luiz, depois o Hugo e depois o José. Luiz, Hugo e José. Gabarito. Letra bravo. Marco o V da vitória e vai ser feliz. Eu sei que você está aí se perguntando. Caramba, Marcão. Está no talento. Queria aprender macetes iguais a esse. Se eu tivesse acesso a essas malandrais, eu teria gabaritado a prova. Então, para mostrar para você que realmente o método funciona, Eu coloquei aqui, até para dar uma aliviada aqui na correção, né? Coloquei aqui um motivacional, né? Um depoimento de uma aluna nossa, a Vanessa, Que ela, como você, tinha muitas dificuldades em raciocínio lógico e matemático, Mas ela conseguiu chegar no seu objetivo. Olha só. Olá. Passando somente para agradecer. Nada que eu diga aqui irá demonstrar a minha imensa gratidão por vocês. Procurei o canal para aprender RNM e no primeiro vídeo quase chorei, Porque nunca tinha visto RNM na vida. Não sabia nem do que se tratava. Respirei e voltei a assistir. Mais e mais. Acompanhei a página e coisas foram surgindo mais fáceis. O jeito, a didática de vocês não tem igual. A gente aprende e aprende gostando. Mas, enfim, na Polícia Civil São Paulo, Das 10, eu acertei 8. Para falar a verdade, foi a parte da prova que mais gostei. Graças a vocês, quero que Deus abçoe grandemente a vida e o trabalho mais ainda. Marcão e Renato, parabéns. Mesmo. Porque vocês são bons demais. Assim lá no Rio de Janeiro. Risas. Já tenho outros concursos em mente. E dessa vez não abro mão. Quero o curso completo com vocês. Mais uma vez, obrigado. De coração. Vanessa. Aluna do Grupo dos 5%. Então, é sempre assim, né? Começa lá no Instagram, Facebook. Participa das nossas enquetes. Aí faz a migração para as aulas do YouTube. Aprende ali, vê que é possível. E depois faz o investimento. E entra para o Grupo dos 5%, como a Vanessa. Ela comprou o curso completo. E, cara, com certeza, tudo mudou na vida dela. Isso pode acontecer com você? Pode. Está aqui o nosso curso da Polícia Civil. É um curso completo. Tem mais de 5 bônus nesse curso. E realmente, né? Tivemos êxito nesse concurso. Mais uma vez, aprovamos em massa. E você pode ser o próximo. Marcão, quanto é que custa tudo isso? Se nós fôssemos cobrar, né? Se fôssemos cobrar por tudo que nós oferecemos, mais os bônus, seu curso sairia por mais de mil reais. Pode ter certeza disso. Só que hoje, você está levando tudo isso por apenas 12 de 30 e 72 ou 297 à vista. Está legal? O Júnior está colocando aqui o link para você do curso. Deixamos também o link na descrição. E caso você tenha interesse no curso e queira mais informações, adiciona aí o número do Júnior. 021-9702-99443. Legal? Adiciona. O preço vai aumentar. Está legal? Mantemos aí, né? A gente conseguiu manter o valor. Só que na virada, a gente vai aumentar o preço. Não tem como. Pelo que nós oferecemos, o curso está muito barato. E você tem a oportunidade ainda de comprar com esse valor. Está legal? Então, se você quer mais informações, adicione ele aí, que ele vai te dar o caminho. Beleza? Vamos lá. Voltamos para a nossa correção. Sublinhar para interpretar. Método 250 neles. Para o treinamento em uma empresa, todos os 250 funcionários foram divididos em três grupos, de maneira que cada funcionário participou de apenas um grupo. O coordenador do treinamento escolheu 80 pessoas para cada grupo. E os dez funcionários restantes foram distribuídos através do sorteio, da seguinte maneira. Em um saco foram colocadas três bolas, numeradas de um a três. E cada um dos dez funcionários, um por vez, pegou uma bola do saco e foi para o grupo indicado pelo número da bola, devolvendo em seguida a bola para o saco. Após os grupos estarem formados, é certo. Então, família, é uma questãozinha sobre o teorema da Casa dos Pombos, o famoso teorema do azarado. Como é que você sabe, Marcão, que é sobre o teorema do azarado? Porque eu vou ter que analisar cada caso. Sempre que no probleminha você tiver que analisar casos, para você ter certeza, você tiver que analisar casos, é um probleminha sobre o teorema do azarado. Então, todo o probleminha sobre o teorema do azarado, para resolver, eu tenho que analisar casos. Eu tenho que analisar casos. Eu só posso colocar como resposta a opção que me der a certeza. Aquele caso ali, pô, não, isso aqui, eu consigo garantir. Isso daqui eu tenho certeza. Então, eu só posso marcar a resposta quando eu tiver a certeza. Beleza? Então, vamos lá. Analisando aqui a questão. São três grupos, não é isso? G1, G2 e G3. Cada grupo com 80 pessoas. Aí, sobraram 10, né? Porque são 250. Então, vamos lá. Analisando, né? 80, 80, 80. 240. Sobraram 10 pessoas. Agora que são elas. Agora que a gente vai analisar cada caso. Vamos lá. Analisando aqui a letra A. Ó, vamos lá. O grupo com mais funcionários tinha 84? Eu posso garantir isso daí para você com certeza? Não. Por quê? Como é na sorte, vamos lá. Vamos supor que esses 10 funcionários tiraram a bolinha número 1. e todos eles entraram aqui no grupo 1. Então, aqui no grupo 1 eu teria 90. E nos outros grupos, 80. Então, um grupo com mais funcionários, eu posso garantir para você que tem 84? Não. Poderia ter, ó. Vou até colocar aqui, ó. 90. Um grupo ali com 90. Então, a letra A está fora. A gente tem que analisar os casos. Vamos lá. Letra B. Um grupo. Ó, posso garantir para você com certeza que um grupo ficou com mais de 84 pessoas. Aí você vai olhar a letra A. Pô, Marcão, posso. Mas com certeza? Não. Isso daqui é uma possibilidade. Vê se não pode acontecer isso, ó. No grupo 1, né, três pessoas ter tirado a bolinha 1. Ou seja, entraria três pessoas para o grupo 1. Então, no grupo 1 teria 83 pessoas. Três pessoas tiraram a bolinha 2. Então, três pessoas entrariam para o grupo 2. Então, o grupo 2 teria 83 pessoas. E para completar os dez, quatro pessoas tiraram a bolinha 3. Olha lá. O grupo 3 teria 84 pessoas. Então, ó. Um grupo ficou com mais de 84 pessoas? Com certeza? Não. Aqui, nesse caso aqui, não. Nenhum grupo ficou com mais de 84. Então, a letra B está fora. A letra B está fora. Agora, vamos lá. Letra C. Algum grupo tem, no máximo, 83 pessoas? Sim. Agora, ele criou uma possibilidade. Isso pode acontecer? Com certeza. Está aqui, ó. Ó. 83 pessoas. Então, pode acontecer de um grupo ter, no máximo, 83 pessoas? Pode. Então, com certeza, a letra C é o nosso gabarito. Porque eu consigo, aqui, garantir isso para você, ó. Ele não está falando assim, ó. Que tem 83, ó. Pode. Pode. Pode algum grupo ter, no máximo, 83? Pode. Está até ali o exemplo. Então, o nosso gabarito, com certeza, é a letra C. Vamos lá. Analisando as outras. Mas, nenhum grupo ficou com 80 pessoas? Ó. Errado. É só você lembrar da letra A. Na letra A, dois grupos ficaram com 80 pessoas. Se as dez pessoas tirarem a bola um, vai ter um grupo com 90 e dois grupos com 80. Então, a letra D está fora. A letra E, pelo menos, um grupo ficou com 83 pessoas? Ó. Pelo menos, um grupo ficou com, no mínimo, 83 pessoas? De novo, ó. A letra A responde. Não, porque teve grupo que ficou com 80. Então, eu não posso garantir para você que teve grupo que ficou com, no mínimo, 83. Ó. Pelo menos, um grupo ficou com 83 pessoas? Posso garantir isso para você, com certeza? Não. Pode. Agora, com certeza? Não. Porque teve grupo que ficou com 80. Então, a letra E também está fora. Então, a única que eu consigo garantir é a letra C. Legal? Então, aqui é mais uma análise dos casos. Você tem que olhar cada caso e criar ali as situações. Beleza? Então, a única que eu tenho a certeza que eu posso garantir para você é a letra C. Vamos lá. Letra... Letra é mole. Questão 66. Vamos lá. Sublinhar para interpretar. Os irmãos Alex, Breno e Caio, quando saem todos juntos, seguem as seguintes regras. Aí você está vendo aqui as afirmações. Se Alex sai de tênis, Breno também sai de tênis. Alex ou Caio usam óculos escuro. Breno e Caio usam camisas de cores diferentes. Se Breno sai de tênis ou Caio usa óculos escuro, então Alex usa camisa preta. Hoje, esses três irmãos saíram juntos e Alex não usou camisa preta. Logo, é correto afirmar. Então, analisando aqui, é uma questão sobre lógica de argumentação. Como é que eu sei que a questão é sobre lógica de argumentação? Pela característica. Sempre que ele te der uma questão com uma sequência de afirmações e no final ele pede um resultado, é uma questão sobre lógica de argumentação. Legal? Então, primeira etapa cumprida. Agora, para resolver, qual é o bisu para resolver esse tipo de questão? Técnica R. Vamos aplicar aqui o método das premissas verdadeiras. Para aplicar esse método, eu tenho que seguir algumas etapas. Primeira etapa. Vamos considerar que todas as afirmações são verdadeiras. Então, vou considerar aqui que tudo é verdadeiro. Todas as afirmações são verdadeiras. Segundo passo. Eu vou procurar uma proposição simples ou uma proposição composta com E. Nesse caso aqui, eu tenho tanto a proposição simples quanto a proposição composta com E. Tem uma aqui no final e tem outra aqui no meio. E o terceiro e último passo é aplicar o efeito cascata. A partir dessa afirmação que eu sinalizei ali, eu vou encontrar a valoração de todas as outras. Vai rolar um efeito cascata. Ó, Alex não usou... Ó, Alex não usou camisa preta. Aqui ele já fala que o Alex usou. Então, se ele não usou é verdadeiro, ele usou só pode ser falso. Aí eu vou brincando aqui, ó. No C, então... Para dar verdadeiro no C, então... Não pode aparecer V com F. Não pode aparecer a Vera Fischer. Então, se a segunda parte é falsa, a primeira parte também é falsa. Então, isso tudo aqui é falso. Breno sai de tênis ou cai ou usa óculos escuros, tudo isso aqui é falso. Só que no ou só tem um caso que dá falso, quando tudo é falso. Então, tanto o Breno sai de tênis, quanto o Caio usa óculos escuros, essas duas proposições, elas são falsas. Aí eu vou brincando aqui, ó. Breno e Caio usam camisas de cores diferentes. Isso é verdadeiro. Aí eu vou subindo. Alex ou Caio usam óculos escuros. Caio usa óculos escuros. Isso é falso. Só que no ou, para dar verdadeiro, tem que ter pelo menos um verdadeiro. Então, se a segunda parte é falsa, a primeira tem que ser verdadeira. Então, Alex usa óculos escuros, é verdadeiro. Aí eu vou lá para cima. Se Alex sai de tênis, então Breno também sai de tênis. Breno sai de tênis, está lá no final. Isso é falso. Só que no C, então, para dar verdadeiro, não pode aparecer V com F. Não pode aparecer a Vera Fischer. Então, se a segunda parte é falsa, a primeira tem que ser falsa. Para não aparecer a Vera Fischer. Aí, família, é só analisar. Olhando aqui a letra A, Breno não usou óculos escuros. Não tem como inferir essa informação do texto. Então, isso daqui é inconclusivo. Se não foi falado nada no texto, é inconclusivo. Não tem como você falar que é verdadeiro ou falso. Letra B, Caio ou Breno usam camisa preta. Mesma coisa. Não tem como inferir isso no argumento. Então, isso daqui é inconclusivo. Se não foi falado, é inconclusivo. Por quê? O resultado é uma consequência dessas afirmações. Então, se não foi citado, é inconclusivo. Letra C, Alex e Breno estavam de tênis? Vamos lá. Alex e Breno estavam de tênis? Aí, a gente vai analisar. Alex saiu de tênis? Isso é falso. Breno saiu de tênis? Isso também é falso. Então, falso com falso no I vai dar falso. Então, a letra C está fora. Letra D, Caio não... Não estava de tênis olhando ali no texto? De novo. Isso daqui é inconclusivo. Não tem como inferir isso no texto. Alex usou óculos escuros? Isso é verdade. Então, gabarito letra E. Está aqui. É a única verdadeira. Legal? Então, questãozinha clássica de argumento. No azeite, passamos aí para a próxima questão. Sublinhar para interpretar. Método 250 neles. Considere a sequência de infinitos termos. 8, 10, para lá. Que segue um padrão definido pela posição em que cada elemento ocupa. Do segundo em diante que se encontra. O décimo segundo elemento dessa sequência então é uma questão sobre sequências numéricas. Uma questão sobre sequências numéricas. Para resolver esse tipo de questão técnica R eu tenho que encontrar ali a lei de formação. Ou seja, o que servir para um tem que servir para todos. Nesse tipo de questão o aluno adora fazer voodoo. Maluquice. Pô, Marcão, achei a mesma coisa que você. Pô, somei 10, multipliquei por mil e dividi por 5. Cara, Deus te ajudou. Então, se liga, loucão. Tem que ter coerência. Que serviu para um tem que servir para todos. Então, vamos lá. Está aqui a sequência. 8, 10, 70, 74, 690, 696, 6.890 e 6.898. Aí, ele já te deu a planta. Segue um padrão definido pela posição. Então, temos aqui os termos de ordem ímpar e os termos de ordem impar. Ó, primeiro, terceiro, quinto e sétimo. Olha o que está acontecendo com esses caras de ordem ímpar. Cada elemento é o anterior multiplicado por 10 menos 10. Ó, o terceiro. O terceiro é o primeiro multiplicado por 10 menos 10. 8 vezes 10 vai dar 80. 80 menos 10 vai dar 70. Ó, vai seguindo a lógica. Quem é o 690? Ó, é o quinto. É o terceiro, ó, que é o 70, ó, vezes 10. Ó, 70 vezes 10, 700 menos 10, 690. Ó, quem será o sétimo? É o quinto vezes 10 menos 10. 690 vezes 10 vai dar 6.900. menos 10 vai dar 6.890. Agora, tem como eu encontrar os outros. Ó, quem será o próximo ímpar? O próximo ímpar é o nono. Quem será o nono? Vai ser o sétimo vezes 10. Ó, vai dar 6.700. 6.890 vezes 10 vai dar 68.900. Menos 10 vai dar 68.890. 890. Esse é o nono termo. Aí, eu vou pular aqui o décimo. Eu vou pular aqui o décimo. e vou para o décimo primeiro. Eu estou só na onda dos ímpares. Vou para o décimo primeiro. Quem é o décimo primeiro? É o nono vezes 10. Aí, é só acrescentar um zerinho ali. Vai dar 688.900. menos 10. Isso daí vai dar 688. 890. 890. Então, isso aqui é o décimo primeiro. Só que ele não quer o décimo primeiro. Ele quer o décimo segundo. Agora, eu vou analisar o que está acontecendo nos pares. Questãozinha mandrake, né? O que está acontecendo nos pares? Segundo para o quarto. O que ele fez para passar do segundo para o quarto? Na verdade, é em relação ao anterior, né? Deixa eu voltar aqui. O segundo. Como é que ele achou o segundo? O segundo é o anterior mais 2. Essa é a lei de formação. Como é que ele achou o quarto? É o anterior mais 4. Olha lá, 70 mais 4 vai dar 74. Como é que ele achou o sexto? É o anterior mais 6. Se ligou na maldade? Então, quem vai ser o segundo? O décimo segundo? Vai ser o anterior mais 12. Então, vai ser 688 890 mais 12. Vai dar 2. Vai dar 0. O princípio do olha-hora, 0,2. Só pode ser a letra A. Marca o V da vitória que vai ser feliz. Com certeza, somando ali, vai dar 688 902. Gabarito letra A. Legal? Então, essa é uma questão de sequências numéricas. Está vendo? Que não precisa usar a ideia de PA. Então, lá ele saiu da realidade da parada. infelizmente, a banquinha foi covarde. Beleza? Vamos lá. Próxima questão na tela. Sublinhar para interpretar. É tudo dos 50 níveis. Dada a afirmação, Rafael teve a promoção ou todos assistiram a final do campeonato? A sua negação lógica é? Então, é uma questão sobre negação. negação de quem? Do ou. Não é isso? Negação do ou. Para negar o ou, Marcão, qual é o bizu? Técnica R. É assim que funciona no nosso curso. Você vai estudar, revisar e exercitar. Você vai fazer vários exercícios. Então, você já sabe. Qual é o bizu? Qual é o bizu para negar o ou? troca o ou pelo e. Você vai trocar o ou pelo e. E depois vai negar tudo. Troca o ou pelo e. E depois nega tudo. Então, aqui, troca o ou pelo e. E nega tudo. Rafael teve? Vai ficar Rafael. Não teve. Todos assistiram. Negação do todo, você já sabe. é o Péia, mas não. Ou seja, pelo menos, existe ou algum, né? Ou algum ou alguém não assistiu a final do campeonato. Então, olhando aqui as opções, qual seria o nosso gabarito? Letra D. Essa daí goiabada. Rafael. Não teve a promoção e alguém não assistiu. É o Péia, mas não. Alguém não assistiu. Cuidado, negação do todo. É o nenhum? É o ninguém? Não. Negação do todo. É o Péia, mas não. Legal? Vamos lá? Seguindo? Próxima questão na tela. Sublinhar para interpretar. Repetição, meu mano. Método 250 deles. Se há previsão de chuva, então, Aline não foi ao teatro. Aí eu vou jogar pra cá, tá? Se Aline está de guarda-chuva, então não há previsão de chuva. Então não há previsão de chuva. No dia de hoje, houve previsão de chuva. Portanto, então é uma questão de argumento, né? Pela característica, né? Sequência de afirmações e no final ele pede uma conclusão. Um resultado. Então é uma questão sobre argumento. Questão sobre argumentação. interpretou, resolve. Para resolver, qual é o bizu para resolver? Método das premissas verdadeiras. Aí vamos lá. Como é que a gente executa aí esse método? Em três etapas. Primeira etapa. Vamos considerar tudo verdadeiro. Então tá aqui, ó. Tudo verdadeiro. Primeira premissa verdadeira. Segunda e terceira. Próximo passo. Encontrar uma proposição simples ou uma composta com ele. Já encontrei, ó. Tá aqui no final. Proposição simples. Terceira e última etapa. A partir dessa premissa nós vamos encontrar o valor de todas as outras. É o efeito cascata. Então, ó. Houve previsão de chuva. Isso é verdadeiro. Não houve previsão de chuva. Não houve previsão de chuva. Só pode ser o quê? Falso. É isso? Só pode ser falso. Para dar a verdade para dar a verdade no acentão não pode aparecer V com F. Então, se a segunda é falsa a primeira tem que ser falsa. A Aline está com guarda-chuva. Isso é falso. Agora vamos analisar de cima. Há previsão de chuva? Isso é verdadeiro. Só que estamos diante do C, então. Para dar a verdade não pode aparecer V com F. Então, se a primeira é verdadeira a segunda também é verdadeira. Legal. Agora vamos à conclusão. Letra A. A Aline estava de guarda-chuva? Isso é falso. Ela foi ao teatro? Verdadeiro. Falso com verdadeiro no C, então, vai dar qual resultado? Vai dar verdadeiro. É isso? Vai dar verdadeiro. Então, a princípio o nosso gabarito seria a letra A. Sim ou não? Seria a letra A. Vamos lá. Letra B. Letra B. A Aline estava de guarda-chuva? Isso é falso. Ela não foi ao teatro? Isso é falso. Falso com falso no C, então, vai dar verdadeiro. Então, teríamos aqui mais uma correta. Então, de novo, mais uma questão que teria que ser anulada na prova. Tá? Mais uma questão. Essa daqui eu nem vi, cara. Depois daquela questão lá eu nem olhei mais. Mas se ele não anulou teria que anular. Tá? E eu vou continuar aqui analisando. Ó, Aline Aline foi ao teatro sem guarda-chuva, né? É a mesma coisa, né? Reescrevendo. Aline foi ao teatro e não levou o guarda-chuva. Aí, vamos lá. Aline foi ao teatro. Isso é verdadeiro ou falso? Isso é verdadeiro. Não estava de guarda-chuva. Não estava de guarda-chuva. Ó, ela estava falso. Não estava verdadeiro. Verdadeiro com verdadeiro no E vai dar verdadeiro. Então, teríamos aqui mais uma correta. Tá? Que eu acho que foi até essa aqui que ele deu como resposta. A letra C. A letra D de dado Aline foi ao teatro Aline foi ao teatro de guarda-chuva. Ou seja, Aline foi ao teatro e estava de guarda-chuva. Ela foi ao teatro verdadeiro. Ela estava de guarda-chuva? Falso. Então, verdadeiro com falso vai dar falso. Então, letra D está fora. Letra E. Aline foi ao teatro verdadeiro. Ela estava de guarda-chuva? Falso. Verdadeiro com falso vai dar falso. Então, família, o gabarito, se eu não me engano, ele colocou como letra C. Só que, porém, entretanto, a letra A e a letra B estariam corretas. Então, na minha opinião, essa questão também deveria ser anulada. Legal? Vamos lá, que tem a última questão aqui para a gente analisar. Vamos lá. sublinhar para interpretar. Método 250 neles. Uma universidade acontecem 150 aulas ao mesmo tempo, em 151 salas de aulas diferentes. Todas as salas de aula têm mais de 20 alunos e nenhuma sala de aula tem mais de 45. nessas condições há sala de aula com o mesmo número de alunos e as condições permitem que, a princípio, que haja 151 salas de aula todas com o mesmo número de alunos. dando um chabum aqui na caneta. Considerando que o maior número de salas de aula com o mesmo número de alunos seja n, qual é o menor valor de n? De novo, estamos diante de uma questão sobre o princípio da casa dos pombos. É o famoso teorema do azarado. sempre que ele usar essa expressão maior número que se possa garantir usar essa expressão menor valor possível isso é um probleminha sobre o teorema da casa dos pombos. E para resolver temos que analisar os casos. Já te falei isso. Só que antes de eu detonar aqui essa questão eu vou trocar uma ideia com vocês. Vamos lá. Está aqui os meses do ano. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Está aqui os meses do ano. Vamos supor que tenha 13 pessoas. 14 pessoas. Vamos lá. dentro de uma sala de aula. Aí eu viro para as pessoas e falo assim, eu tenho certeza que no mínimo o máximo eu não consigo garantir, mas o mínimo eu consigo. Que no mínimo duas pessoas fazem aniversário no mesmo mês. Aí você vai pensar no pior dos casos, que seria uma pessoa fazendo aniversário em cada mês do ano. uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Só que tem 14, né? Mais duas. Então, essas outras duas pessoas poderiam fazer aniversário em qualquer um dos meses. Mas a certeza que eu tenho é que pelo menos duas fariam aniversário no mesmo dia. Eu tenho certeza que pelo menos duas fariam aniversário ali no mesmo dia. com 14 pessoas pelo menos duas, cara. Tenho certeza que duas fariam aniversário no mesmo dia. Deu para entender a jogada? Agora eu vou levar isso, agora eu vou levar essa ideia para a questão. Você já vai entender o porquê que eu fiz isso. Só para abrir tua mente. Vamos lá. Ele fala que tem, né? Todas as salas tem mais de 20, né? tem mais de 20 alunos e nenhuma delas tem mais de 45. E não eu posso ter 20, sala com 20, com 21, com 22, até sala com, no máximo, 45 alunos. Então, dentro desse conjunto aqui, eu teria quantas salas? 25. Eu tenho ali 25 elementos, então eu teria 25 salas. Correto? é só você contar sala com 20, sala com 21, sala com 22, até sala com 44, até sala com 45. Então, eu teria 25 salas. Então, dentro daquele conjunto ali, eu tenho 25 elementos. Ah, Marcão, em vez de ficar contando, é só você para saber a quantidade. Pega o último, subtrai do primeiro e acrescenta mais um. 45 menos 20. Opa, 20 não, 21, né? Perdão. Opa, comecei aqui mendigando. 21, tá? Então, 21, 22, 23, 24, não é? Então, seria 45 menos 21 mais 1, daria 25. Tá? Agora você vai entender a jogada. Qual é a jogada aqui? Ele tá querendo o maior número de salas de aula com o mesmo número de alunos possível. Então, eu tenho salas aqui, preste atenção. Deixa eu até sair daqui para ganhar espaço. Eu tenho salas com 21, com 22, com 23, até 45 alunos. só que, vamos lá, para ter o maior número de salas possíveis, né? Com o mesmo número de alunos, eu tenho que pensar aqui no pior dos casos. Ó, eu vou distribuir, eu tenho 151 salas, né? Só que eu vou distribuir de 25 em 25, eu vou ter aqui uma sala com 21 alunos, uma sala com 22, uma sala com 23, Paraná, Paraná, até uma sala com 44, até uma sala com 45. Só que aqui deu 25 salas, só que eu tenho 151. Aí, eu vou distribuir de novo, mais 25. Só que aqui eu já tenho 50. Só que eu quero 150, eu tenho que distribuir 151. aí eu vou distribuir aqui mais 25. Cara, é azarado. Para isso aqui acontecer, para eu ter o menor valor de N, é só fazendo essa distribuição assim. Sempre que ele fala no menor valor possível, você vai ter que ir no Reng Reng de 1 a 1, tá? Só que aqui eu tenho quantos? 75. aí eu vou distribuir mais 25. Tenho 100. Vou distribuir mais 25. Tenho 125. Vou distribuir mais 25. Aí eu já tenho quanto aqui? 150. Aqui eu já tenho 150. Tá faltando uma. Então, com certeza, eu consigo aqui ter sete salas com o mesmo número de alunos. Esse é o menor valor de N. Sete salas. Eu consigo sete salas com o mesmo número de alunos. Então, o menor valor possível para N é a letra E. marco o V da vitória e vai ser feliz. Ah, Marcão, poderia pegar 151 e dividir por 25? Poderia. Só que eu fiz assim para você entender. Fui distribuindo. Porque o cara é azarado. 25 e 25. Até chegar a esse valor aqui. Então, eu consigo ter sete salas com o mesmo número de alunos. uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, com certeza, sete salas terá o mesmo número de alunos. Beleza? E se você curtiu aqui a correção, uma provinha eu achei mal formulada, porque, pô, duas questões ali que teriam que ser anuladas. Ainda botou um assunto que não é muito, né, que não costuma muito ser cobrado. Então, achei uma prova muito legal, não. Mas, enfim, está aí a correção e se você quer se preparar para o próximo concurso com material de qualidade, está aqui o nosso curso. Beleza? Aqui na descrição do vídeo nós colocamos para você os links e está aqui o nosso contato caso você queira tirar alguma dúvida. 021-9702-99443. Legal? Falar com o Júlio. Então, família, é isso aí. Muito obrigado aí pela presença de todos. Espero ter ajudado. Deixa aí o seu likezinho e enche de comentários aí o vídeo de como essa correção te ajudou. Beleza? Insista, persista e não desista. Matemática é o quê? para passar. Valeu, família. Tamo junto. Abraço.